Salomados, aqui é a pastora Cristiane Braga, mais um dia na presença de Deus e nós temos que louvar e engradecer aquele que vive para sempre, ao Senhor que é justo, ao Senhor que é poderoso e que move os céus e a terra a nosso favor. Senhor, nós estamos já na Páscoa, períodos extremamente importantes, períodos especiais e que cremos no agir de Deus, cremos no mover do Senhor, nós estamos já no jejum do fermento, tiramos todo o fermento das nossas vidas, tiramos tudo aquilo que não é agradável a Deus, para que o Senhor nos ajude a tirar todo o tipo de fermentação da nossa vida. E a fermentação, ela vem do nosso comportamento, da maneira de falar, da maneira de agir, coisas que, vamos dizer assim, deixamos fermentar em nossas vidas e que atrapalham nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com as pessoas. Então, é o tempo de Deus mover e tirar todo o fermento da nossa vida, se nós nos dispusemos que Ele tire. Deus também, Ele está nesse período tirando tudo aquilo que é fermentação do nosso redor. Então, a gente tem que estar atento, vigilante, para que nada ao nosso redor venha agir com fermentação. Eu não posso ser fermento ruim na tua vida e você também não pode ser fermento ruim na minha vida. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo é que trabalha na fermentação. Então, eu não posso deixar que o inimigo te use, você não pode deixar que o inimigo te use, pelo contrário, nós devemos deixar que o Senhor nos use, porque nós estamos nesse período de tirar toda a fermentação da nossa vida e o Senhor vai tirar toda a fermentação do nosso redor. Tem mais pessoas que fermentam, que ficam fermentando, que ficam impedindo ali alguma coisa na nossa vida ou trazendo alguma situação que não é boa. Então, se prepare. Se Deus começar a tirar, que pegue em você algumas pessoas, é o Senhor tirando. Fique atento. Se você está fazendo jejum, eu já vivi isso alguns anos atrás, de um jejum que eu fiz, como eu disse numa outra live, eu fiz 40 dias. Deus tirou de perto de mim todas as pessoas que eu julgava ser pessoas que estavam ao meu lado, mas que eram fermentadoras e que queriam o meu mal, queriam destruir a minha vida, a minha família e o meu ministério. E foi surpreendente. As pessoas que eu menos esperava, começou a se mostrar, sendo usado pelo inimigo para fermentar e tentar me abater, tentar tirar o meu ministério, destruir o meu ministério e assim por diante. Então, fique atento, porque nós estamos nesse período. Então, cuidado com o fermento, ele começa a se manifestar. E nós precisamos ficar atento para a gente ficar firme na fé e combater tudo o que fermenta. Não aceitar a nossa vida. Vigial que a gente fala, vigial que a gente pensa, vigial que a gente... O comportamento, as ações, tudo isso nós precisamos vigiar. Então, esse tempo é um tempo de certificação, consagração e concentração naquilo que Deus está fazendo. Estamos no período de batalha espiritual e muitas vezes nós perdemos o foco, nos distraímos com aquilo que vem e fermenta a nossa vida. Seja um problema dentro da nossa casa, um problema financeiro, um problema no trabalho e assim por diante. A gente passa por situações diariamente e cabe a nós vigiar nas nossas atitudes e palavras, mas não aceitar nenhuma situação que o inimigo queira armar para nos destruir, para nos derrubar. Então, nesse dia que começa o jejum do fermento, é o dia em que o povo de Israel fez a Páscoa, celebrou a Páscoa e começou a saída, o êxodo, a saída do povo do Egito. Então, eu quero que você se prepare, porque Deus vai tirar você, Deus vai tirar você de tudo aquilo que te prende espiritualmente, de tudo aquilo que vem para aprisionar o seu corpo, a sua alma, seu espírito e a sua mente. Deus está dizendo, é tempo de sair disso, é tempo de ser liberto disso. Então, nós somos libertos de tudo aquilo que nos prende no Egito espiritual, no Egito físico, tudo aquilo que se chama faraó, que vem para a nossa vida. Então, o Senhor está dizendo, eu estou preparando uma libertação. Nós temos um libertador chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Yeshua Hamashia, Jesus e Messias. Yeshua significa salvação, Ele é o Deus que nos salva, Deus nos salva. Então, Ele está nos preparando para esse tempo. Mashia é um ungido de Deus. Então, Jesus, um ungido de Deus, Ele está estendendo a sua mão forte para nos tirar de tudo que se chama Egito. Por isso, a importância do jejum do fermento, porque o fermento tirado ali estava representando que estava sendo tirado toda a fermentação do Egito, todo o engano religioso, porque ali havia Deus e muitos hebreus estavam ali confundindo ali a sua comparação com Deus e os hebreus, tanto bem que levou um tempo para eles serem totalmente livres daquilo do que construíram. Um pouco mais adiante o bezerro de Egito, foi forjado um bezerro de ouro. Então, eles estavam sendo libertos de todos os dogmas espirituais malignos, que somos as contrinas, os preceitos, a idolatria que prendia aquele povo, o espírito de miséria, porque a palavra de Deus diz assim, em Êxodo 11, olha que interessante, versículo 2. Fala agora aos filhos do povo, que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu favor ao povo à vista dos egípcios. Além disso, o homem em Moisés era muito grande na terra do Egito, a vista dos servos do faraó e a vista de todo o povo. Então, ali o povo também foi liberto à miséria. As suas mãos foram cheias de ouro. Como eu disse ontem, houve uma indenização de 430 anos, com juros e correções monetárias. Então, o Senhor também libertou aquele povo. Então, Deus está dizendo para você, para nós, é tempo de ser liberto à miséria. De ser liberto à miséria. Para isso é importante entender que dízimo não se barganha. Dízimo pertence ao Senhor. E é Ele que recebe o dízimo, a décima parte de tudo que vem na nossa mão. E recebendo a décima parte que vem na nossa mão, Ele repreende o decorador. O decorador é um dos comandantes do principado que julgamos na Páscoa, que é o principado do Mamon. Mamon, chamado Deus das riquezas. A palavra Mamon significa dinheiro. Dinheiro. Então, quando você subjulga o principado que domina a área econômica, financeira da terra, você simplesmente recebe do Senhor a bênção do seu trabalho, da porta aberta. Ele tira o Espírito de enfermidade que o Espírito de Mamon coloca na pessoa que não é dizimista. Ele tira o Espírito de destruição familiar. O Senhor, a senhora sendo dizimista, isso acontece? Bom, as Escrituras nos ensinam assim. Porque o devorador não age só na área infelicida. Ele age no casamento, ele age no físico, trazendo doença, enfermidade. Ele traz prejuízo material, também traz prejuízo emocional. Ele traz problema mental. Tudo isso, muito mais, porque são só algumas coisas, porque o assunto não é esse. Mas o Espírito de Mamon, ele vem para destruir. Qual o objetivo final desse Espírito? Matar a pessoa. Matar mesmo. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem problemas financeiros, tem problemas financeiros, alguma doença relacionada a isso, ela pensa até em tirar a sua própria vida. Ou então, há situações que levam à morte. Acontece, pode acontecer, infelizmente, já vi muitos casos de ter que socorrer alguém, porque estava prestes à beira da morte, porque o devorador entrou para matar, destruir. Então, esse Deus, lá no Egito, também foi destronado, porque o povo estava em escravidão. Todas as pessoas que precisam de libertação na área financeira, precisa ser livre de escravidão. Escravidão na área financeira. Todas as pessoas que têm problemas de saúde, eu tenho, você tem. Como nós podemos ter um problema de saúde? O Senhor quer libertar, tirar tudo que nos prende, tudo que vem com para a nossa vida. Então, o Senhor é um Deus zeloso. Então, naquele momento, o povo começou a sair do Egito. E Deus está dizendo para nós, principalmente para a nação brasileira, para o nosso estado aqui, eu estou em São Paulo, Diga o nome do seu estado aí, na cidade de Assis, onde eu sirvo a Deus, onde eu habito com a minha família. Diga aí o nome da sua cidade. Então, o Senhor quer dizer que está na hora da cidade, do estado, da nação, da nossa família, de cada um de nós. Saímos de todo o Egito, de todo o Espírito. E esse é um tempo de fazermos decretos. Decretos de libertação. Decretos aonde nós devemos dizer, Senhor, eu quero ter a minha bênção familiar. Então, eu tenho credo em toda ação do alimento contra a minha família, vai cair por terra. Mas decreto o poder de Deus que restaura, que liberta, que traz bênção familiar. As bênçãos das escrituras para a família, eu decreto sobre a minha vida. Decretos de que a mão opressora, que tem impedido o povo de trabalhar, o povo de ter o seu pão de cada dia na sua mesa, nós vamos decretar que a mão opressora seja tirada, que seja destituído tudo aquilo que oprime o povo, que tem oprimido o nosso povo. A pandemia tem oprimido o nosso povo. Então, nós vamos decretar contra a pandemia que ela cesse, que cesse a mortandade, que cesse o Espírito de morte recue, que o demônio recue, que todo o principado seja subjulgado, que o principado da paz não seja subjulgado. Amados, o povo disse que ela andava no deserto, nem o pé, os pés deles incharam. Deus disse claramente, eu tiro no meio de vós toda a enfermidade, porque eu sou jová, rafá. E o povo não, não ficou doente no deserto. Só houve situações em doença no deserto quando houve rebelião. Rebelião. Veja bem, rebelião. Eles foram ficados por cobras, houve situações assim. Só quando houve a rebelião contra uma autoridade, quando alguém se levanta contra uma autoridade. E a gente se levantar contra uma autoridade, não é só falar mal, mas todo o comportamento equivocado também. Nós vemos que Deus é Deus que liberta o seu povo. Nós precisamos clamar. Amanhã é dia de jejum nacional e nós vamos fazer parte. Eu vou enjoar. É tempo. Deus está convocando o seu povo para batalhar, não para perder tempo. Não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo com situações. Não perca tempo com desobediência. Não perca tempo com rebelião. Não perca tempo com discussões infundadas. Agora Deus está te alistando para uma guerra. Deus está alistando você para uma guerra, então nós não temos tempo para outra coisa. Nós temos que estar atentos e fazer esses decretos. A mão opressora precisa recuar. Nós precisamos decretar que o Senhor tire a mão opressora e aquele que é o dono da mão opressora. Para que o Senhor venha com justiça, com juízo. O Senhor julgue a causa do povo que está chorando, que está clamando, que está buscando, que está sofrendo. Agora é tempo disso. De focarmos em juntar todas as nossas forças para esse fim. Para clamar. A terra está chorando. O povo está clamando. A mão opressora, dito aí, que se diz, o tal, vou chamar de faraó. Nós precisamos clamar para que esse faraó que presta a cercear direitos de ir e vir, de trabalhar, de conquistar. Assim como o faraó fazia com o povo de Israel. E nós precisamos decretar, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir livre e cultuar a Deus, aonde Deus quer que ele seja cultuado. Deixa o meu povo trabalhar, adquirir o pão de cada dia. Deixa o meu povo crescer e se multiplicar. Deixa o meu povo livre, livre, numa terra que nos dá a base de libertação. Então está na hora de falar como o Goiçaes falou ao faraó. Virar situações. Se você não deixar o povo ir, a mão de Deus virá. Nós estamos no tempo em que Deus está trazendo juízo na terra e julgando aqueles que oprimem o seu povo. Deus desceu na terra para libertar o povo dele, cativo legítimo. E Deus novamente desce na terra para libertar o povo que está clamando. Então não fique à margem disso. Não fique só na luz como espectador disso. Não deixe o inimigo usar você e nem tirar o foco da tua vida. Não deixe o inimigo usar pessoas para vir contra você e te parar no meio da margem. Não deixe o inimigo colocar medo na tua vida. Não deixe o inimigo paralisar você. Ore, clame, blinde as tuas emoções, blinde o seu coração, blinde a sua mente. Coloque a madura espiritual da cabeça ao plano dos pés. Para que você veja a mão de Deus dizendo, é hora de escabeça. É hora do meu povo ir. Houve um momento que Deus disse, entre das suas casas e feche as tosas. Agora Deus está dizendo, saia e vão para a terra que eu mostrarei. Terra que manda leite e melas. O faraó foi dominado e perdeu tudo um dia só. Inclusive o seu filho primogênito. O povo saiu de mãos cheias, mas chegando, se frente ao mar perdendo. O faraó manda seus ousados irem para lá, para trazer o povo de bom e se arrependeram. Mas o Senhor fez algo extremamente poderoso. E assim será com você. Êxodo 14, versículo 21, diz assim. E o Senhor ia diante deles, de dia, uma coluna de nuvem, para conduzir-os pelo caminho. E a noite, uma coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fosse de dia e de noite. E ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. É diante do povo. Deus vai adiante do seu povo. E hoje não é diferente. Eu não estou vendo a coluna de nuvem nem a coluna de fogo. Mas eu não preciso ver para crer que o Senhor vai adiante de mim. E vai adiante de todos aqueles que creem nele. Então não tema, faça decretos. Decretos para a sua vida, para a sua família, para a igreja do Senhor nessa terra, para a sua cidade, para o seu estado, para a sua nação. Faça decretos de libertação. Porque o Senhor vai adiante do seu povo. Não temos. Sabe o que aconteceu? Tinha uma aveia bem na frente. E o povo foi desesperado. E o faraó chegando. E o povo ia embora. Mas aí o que faremos? Pois é, simplesmente isso para descer hoje. Que bom. E Deus disse, por que você está perguntando para mim? O que você tem na mão? Tem o cajado? Pega o cajado, bate nas águas. E de novo, se marcha. Deus pegou aquela coluna de fogo. E colocou atrás do fogo. Entre os egípcios e os hebreus. E a noite inteira, eu soprou o vento oriental. Não foi assim, bateu o cajado e abriu o mar. Não, a Bíblia diz, a noite inteira, eu soprou o vento oriental. Então, as águas abriam. E o povo passou com os pés secos. Os pés das escrituras. Por que que deu os pés secos? Imagina se tivesse tudo em barro. Como é que eles iam passar? Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, animais. Talvez carroças, levando as forças. Deus é de carista nos seus milagres. Não se faz nada pela metade. E quando o povo passou, Moisés recebeu a orientação de Deus e disse, Ordenem que as águas se pés. E os soldados do faraó, os soldados egípcios, que entraram ali, com seus cavalos, com suas carruagens, entraram ali, as águas não se sustentaram, se fechou. Então, o faraó perguntei. A quem é Jesus? O grande exército, o mais potente exército é ele. Não acredita. É isso que Deus faz. Um homem, um homem, mais poderoso da terra, caiu em um dia. E a sua nação caiu em um dia. E o seu exército caiu em um dia. E os seus primogênios caiu em um dia. Porque a mão de Deus estava a favor para libertar o povo que estava oprimido pela mão deste opressor naquela época chamada faraó. que hoje nós precisamos clamar a Deus. Aqueles que desejam o laudo do povo para seu próprio benefício vai cair num dia. Por isso, toda igreja precisa jejuar amanhã. Toda igreja precisa jejuar, orar e clamar. se arrepender dos seus pecados, dos seus comportamentos, das suas ações, dos seus pensamentos. Nos voltar para Deus, que é chamada de texubá, é a conversão, é se voltar para Deus. Nós precisamos nos voltar ao Senhor como nação e dobrar os nossos joelhos, e derramar as nossas lágrimas e pedir perdão da nossa cidade, pela nossa cidade, pela nossa nação. E pedir ao Senhor que todos aqueles que têm autoridade e que agem com injustiça sejam destituídos, 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 como Deus fez com o faraó. Nunca mais o Egito se levantou na terra como naquele tempo. Nunca mais. O inimigo da nossa alma vai se levantar como nesse tempo, usando pessoas malignas para oprimir aqueles que querem andar para a gente. Ai daquele que nega pão ao faminto, ao necessitado. Ai daquele que impede que o necessitado trabalhe e tenha o momento da sua casa. Ai de quem é Deus de bem-credos de Jesus Você já apresentou seus decretos ao Senhor? Eu vou fazer uma oração. Apresente um decreto diante de Deus. Lembre-se que decretos precisa de pelo menos duas pessoas para poder vamos dizer assim agir com concordância. Tá bom? Precisa de pelo menos duas pessoas. Então, junto com a sua família escreva os decretos e ore os decretos com a sua família. Se você precisa de algo mais vamos dizer algo maior você precisa estar em concordância com o seu líder sua líder espiritual pastora pastora coloque né para a sua liderança o seu pedido de oração para que então haja a concordância algo maior algo mais assim de um nível maior né se é que eu posso ser mais clara assim e essas situações que nós podemos apresentar diante do tribunal do supremo júrius você sabe o que significa isso? Nós podemos acessar aquilo que não conseguimos na terra com os homens nós acessamos o mundo espiritual com o Deus do tribunal do supremo juiz e ele nos aceita se entrarmos com a nossa vida em ordem nas forças celestiais nós podemos clamar e pedir ao Senhor assim que o Deus fez com o povo de Israel ele faz com todos aqueles que creem no Deus de Israel começa a deixar seu pedido de oração o seu nome o seu pedido de oração e eu vou fazer uma oração e decretos para a tua vida se é na área da saúde se é na área financeira material familiar pode colocar seus pedidos aqui o celular do Osvaldo vamos ver quem está aqui vai colocando seus pedidos escreva os nomes ah, eu quero fazer um decreto pela cura de tal pessoa eu quero fazer um decreto para a área financeira assim, assim, assim tá bom? vamos lá? Deus abençoe aqui a Fabila obrigado a Priscila a Elayne a Ana a Dona Ulita a Shumara quem mais? já está falando hoje para mim a Naide a Mamãe de Omar a Pastora Daniele Pastora a Vanessa a Rosângela vamos lá deixa o seu nome aí para eu saber vamos lá decretamos a cura para todas as otárias a Ana está pedindo em nome de Jesus eu estou em concordância contigo decreto da saúde mamãe Guilherme eu concordo contigo Pastora Daniele saúde, finanças, causas a justiça em nome de Jesus decreto em concordância a saúde da Aurita decreto em concordância decreto em concordância pela vida espiritual e saúde da Naide decreto em concordância na área profissional financeira da Daniela decreto em concordância pela família da Pastora Sineva cura libertação salvação oi Emília linda vamos lá coloque decreto eu vou concordando depois eu vou fazer a oração a Priscila decreto a saúde da sua família concordância portas abertas de trabalho pra Sara decreto em concordância decreto salvação libertação na vida das minhas irmãs Elisângela Elisângela e Janaína concordo contigo com esse decreto Nana decreto cura do Senhor redeu decreto concordância vamos lá salvação de família decreto concordância pastora Daniela decreto com a Natália cura para Michele Rogério em nome de Jesus decreto cura e salvação libertação para a família da família em nome de Jesus cura e libertação para o Antônio Parir de Nair decreto de concordo decreto cura e restauração para todos que estão contaminados com o Covid decreto pastor pedido de oração para a Maria e a Dona Maria decreto saúde vitória e libertação saúde financeira familiar e profissional decreto contigo Ricardo decreto salvação para todos os seus irmãos e família mamãe em nome de Jesus que Deus visite todas as famílias toda parentela decreto salvação decreto que a porta do inferno está fechada para nós para a nossa família pelo poder que há no nome de Jesus decreto que toda fraca recue em nome de Jesus decreto que toda a mortalidade cesse em nome de Jesus toda a mortalidade cesse espírito de morte saia em nome de Jesus de todo tipo de enfermidade mas nesse momento também em especial covid está repreendido em nome de Jesus a cura do ego que está com covid reconciliação familiar decreto contigo em nome de Jesus faz também decreto que toda a mão opressora que tem trazido um medo do pânico pavor impedindo as pessoas de ir e vir cair por terra agora decreto que todas as riquezas do Brasil que foram tiradas roubadas que possam estar em outros países decreto que seja devolvido decreto que tudo que foi roubado na ação seja descoberto principalmente nesse tempo de pandemia vem à tona e seja restaurado seja restituído todas as finanças que foram roubadas na área da saúde que trouxe impedimento das pessoas serem cuidadas serem atendidas e serem salvas em nome do Senhor Jesus decreto prosperidade para a nação decreto que tudo que o inimigo tenha roubado das vidas seja devolvido principalmente na saúde na área econômica na área emocional na área mental que muitas pessoas foram tocadas infelizmente feridas nesses lugares também decreto a cura da pastora Donalice em nome de Jesus decreto que se vira já cabe em nome de Jesus e que Deus dê saúde para minha família concordo contigo para todas as famílias também em nome de Jesus decreto que toda ação de Satanás que tem vindo para disseminar famílias destruir famílias caia por terra agora toda a obra do inferno seja vencida pesado decreto agora nós julgamos o principado mamão porque nós ofertamos a casa do Senhor entregamos a Deus a nossa oferta no altar que nós chamamos de oferta do Cordeiro nós vencemos nós julgamos e esse principado está neutralizado diga amém diga amém comigo esse principado está neutralizado na nossa vida na nossa casa a família também na cidade no estado na nação esse espírito está neutralizado porque nós comemoramos nós celebramos nós relembramos o que Deus acreditou e obedecemos a palavra do Senhor amém vamos lá vamos continuar decretando decreto prosperidade e saúde para minha família decreto contigo Natália que Deus abençoe decreto de bênçãos para a cidade Assis que a importância de Céssia e que haja crescimento econômico amém para todas as cidades e estados todo o Brasil decreto grandes vitórias na vida da pastora Cristiane Braga amém na sua vida também amor que Deus te abençoe todos vocês que estão assistindo são amados amo vocês vocês pudessem sentir ver amo muito vocês muito voltou voltamos foi interrompido um pouquinho mas voltamos amém então vamos lá eu decreto a bênção sobre todos vocês da igreja e para um você também que é de outros ministérios que Deus te abençoe grandemente que Deus te promova eu decreto a vitória do Senhor eu decreto que esse lockdown vai cessar com a bênção dessa dessa pandemia recuada a mortandade recuar então o nome de Jesus esse hospital vai ser vai ser desfeito tirado porque não haverá mais necessidade nós cremos em nome de Jesus decreto as igrejas abertas as pessoas buscando ao Senhor sem medo sem preocupação porque em nome de Jesus decretamos o fim da pandemia nós decretamos isso agindo com cuidado mas nós decretamos esse mal por terra em nome de Jesus amém decreto que o poder e a autoridade sejam devolvidos ao nosso presidente amém em nome de Jesus que todo o poder legislativo executivo e judiciário comece a ser trabalhado pelo Senhor Jesus para que todos aqueles que agem de maneira errada e corrupta sejam neutralizados sejam destituídos e que aqueles que andam em justiça façam o que correto o Senhor levante em nome de Jesus para que agem com justiça que julguem e trabalhem com equidade com justiça em nome de Jesus sejam íntegros todos em nome de Jesus decreto saúde renova fortalecimento blindagem sobre a vida da pastora cristiana e da sua família sobre a sua vida também pastora e sobre a sua família e sobre todos que estão assistindo em nome de Jesus em concordância ligamos no céu todas as orações e decretos em nome de Jesus decretos para curas emocionais sim em nome de Jesus a pessoa desesperada nós decretamos isso a saúde Deus te abençoe também mamãe Deus abençoe senhora papai beijo mamãe meu mar papai de baldo Deus abençoe quem mais está assistindo para eu falar o nome aqui e abençoar você que vai passando assim nem todos eu consigo ver quem está assistindo se não escrever se você puder escrever eu vou mandar um oi e te abençoar também quem mais está assistindo quero mandar também um abraço eu sei que eu sempre assisto mas não escreve para o Irmão Adilson para a BNR quem mais até você manda um oi para mim quem mais está assistindo lembra de compartilhar essa mensagem vamos continuar decretando amanhã hoje a partir de hoje a meia noite é o momento de fazermos decretos faça decreto só que faça decreto com sabedoria e não faça decreto sobre a vida de ninguém que você deseja o mal pelo contrário a gente não pode desejar o mal de ninguém às vezes dá uma opa mas não pode não pode decreto que as costas do céu sejam abertas para os pastores do ministério ebron e demais pastores amém Ricardo decreto libertação na vida do esposo da liberta minhas filhas Lara e Emily amém nada sobre a tua vida também quem mais está assistindo para mandar um Deus te abençoe então eu decreto que todo todo problema econômico que vem sobre a tua vida material financeiro que vem sobre a tua vida por essa situação da pandemia e por falta de gerência com sabedoria vocês estão entendendo o que eu estou falando que o Senhor restitua traga de volta sobre a vida de vocês em nome de Jesus todos sejam abençoados todos sejam abençoados todos vocês sejam grandemente abençoados vocês entenderam o princípio de decretos então vamos decretar a bênção de Deus então que Deus abençoe todos vocês todos que estão assistindo mesmo aqueles que não escreveram não falaram oi aqui em nome de Jesus eu abençoo você você faz parte da minha vida que Deus abençoe grandemente a sua história a sua casa em nome de Jesus também decreto saúde para pastor Isabel para Nancy que Deus te abençoe meu irmão Luiz Flávio Deus abençoe todos falem oi irmãos falem oi ali paz xalão para eu poder te abençoar decreto que o Senhor toque o poder na vida da minha parentela eu decreto também a tua saúde 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 sobre a sua vida decreto saúde sobre todos os pastores que estão na linha de frente cuidando de seus obedeiros em nome de Jesus decretamos em nome de Jesus que nem mal vai prevalecer amém amém amados amém todos que estão assistindo um abraço muito apertado dessa pastora que ama muito você que deseja o melhor para a sua vida e melhor para a sua família e que ora por você e sua família todos os dias amados eu oro por você todos os dias lembre-se de mim também em suas orações vamos fazer decretos uns pelos outros em concordância precisa pelo menos dois para fazer decreto pelo menos duas pessoas para fazer decreto duas pessoas que estejam em concordância certo? Deus age por poder decreto todas as forças de bênçãos céus cura restauração completa a irmã Sueli Donato Isabela Donato a pastora Kézia Piedade Donato a pastora Tereza Souza Piedade toda a família toda a igreja que a pastora Tereza cuida que Deus também abençoe todos em nome de Jesus decreto em nome de Jesus a cura a pastora Kézia a família a pastora beleza todos os pastores pastores apóstolos profetas evangelistas mestres todos os líderes toda a igreja do Senhor eu decreto que virá um grande avivamento e livramento sobre todos os filhos de Deus e sobre todos aqueles que nós estamos orando e clamando e nos dando em nome de Jesus que o Senhor ache por poder eu fecho a porta e pego para as nossas vidas e para as nossas famílias e abro as portas dos céus pelo poder que há no nome de Jesus diga amém diga amém onde você está um beijo no seu coração lembre-se é tempo de saída é tempo de saída o Senhor está nos tirando de tudo que se chama Egito está nos libertando das mãos do faraó do opressor você está entendendo isso assim um beijo no seu coração fica na graça na bênção e no poder que há no nome de Jesus o Senhor te abençoe te guarde o Senhor levante o seu rosto sobre ti o Senhor coloque dentro de ti a sua faz a sua xalão tchau amados tchau queridos ó beijo no seu coração xalão xalão tchau tchau